Ô vô, tá saindo um cafezinho no capricho, e o pessoal de São Paulo eles gostam de um café bem docinho, e eles já viram já por aí que você faz esse café. Ele põe o cristal, é, esse aqui ó, o cristalzão, mas grande mesmo, açúcar do ó. Santa Adélia, é, essa região fornece tudo pra nós aqui, eles mesmos, é. Ele falou que lá em São Paulo, tem uma turma que quer pôr o pé, o pó, no coador. Ah, não pode. Por quê? Explica pra ele lá, por quê? Fala aí. Não, porque se pôr o pó, aqui no coador, a comida parece que tá tudo frio, né? Tá, tá tudo frio, então ele esfria. Sim. E fica fraco. Sim. Agora se, quando tiver quase fervendo aqui, eu ponho pó aqui. Põe pó aqui dentro. É, deixa ele, deixa ele, ferver, aí passa. Aí pega mais. Fica quentura. Quentura. Fica tudo quente. Ó. É com a dor, é com o pó, é tudo. Ah, ótimo. Aí fica aquele sabor. Aí adoça, sai um café perfeito. 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 Tudo é só é frio. Perfeitamente. Sai mais forte o café. Mais forte, é verdade. Que esperança. É? Que esperança.